Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Crochê dos Dois, para quem não me conhece eu sou o Zéias e hoje vim trazer para vocês o passo a passo desse tapete super simples de confeccionar pode ver que eu usei aqui Squared Crochê, o quadradinho famoso aqui da plataforma se você já gostou do modelo, se você já gostou das cores que eu utilizei, deixe seu joinha e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se apertando o botãozinho vermelho logo embaixo e também ative o sininho, aperte o sininho ao lado para receber todas as notificações esse tapete ficou medindo 51 centímetros por 39 se você quiser confeccionar um tamanho maior, basta você aumentar a quantidade de square eu explico direitinho no vídeo para vocês, aqui eu utilizei o fio número 6 do Barbantes Arara nas cores verde e água, amarelo ouro e o rosa médio e também o cru usei a agulha 3,5 para confeccionar esse tapete vamos para o passo a passo vamos precisar de 12 square do mesmo tamanho para confeccionar nosso tapete já tenho aqui separadinho 4 da mesma cor, no caso escolhi verde e água, rosa médio e amarelo ouro todos eles no fio 6 e confeccionados com o Barbantes Arara aqui do interior de São Paulo eu fiz o square com 3 carreiras, 1, 2, 3, caso você não sabe fazer o square de crochê deixei o passo a passo aqui na descrição e também no card logo em cima para você confeccionar o seu square perfeito ele fica retinho dessa maneira depois de ter pronto os 12 squares de crochê vamos continuar o nosso tapete aqui de quadradinhos de crochê agora vamos fazer a junção dos quadradinhos de crochê eu tenho aqui o meu quadradinho amarelo ele está do lado correto, pode ver eu viro ele do avesso pode ver o arremate aqui para nós darmos o início a junção dos quadradinhos eu pego o Barbante Cru com a mesma espessura, no caso o 6 vou fazer aqui vou dar duas laçadas caso você queira fazer a união de outra forma eu trabalho desta maneira venho aqui em um dos cantos puxo para fazer o primeiro ponto alto tirei duas laçadas e mais duas laçadas feito isso volto faço ponto alto retorno mais um ponto alto agora uma correntinha vou para o próximo espaço ponto alto dois e três pontos altos cada espacinho vamos fazer três pontos altos até chegarmos aqui no cantinho chegando no cantinho primeiro fazemos uma correntinha de separação e aqui vamos introduzir ponto alto dois e três como que é um canto vamos fazer duas correntinhas de separação para ficar esta quina e daí vamos continuar aqui completando com mais três pontos altos feito isso correntinha e daí já podemos vir no próximo espaço fazer ponto alto ponto alto ponto alto e ponto alto daí é só repetição aqui nesse canto também vamos fazer os dois os três pontos altos duas correntinhas três pontos altos até chegarmos aqui e deixar incompleto o nosso canto igual fizemos aqui no início terminado terminado o nosso square aqui os três lados aqui o quadradinho deixei incompleto o cantinho e então vamos pegar o próximo square no caso vou trabalhar a mesma cor porque vou trabalhar toda uma faixa da mesma cor aqui nós temos o square eu deixei ele aqui do lado avesso também igual esse daqui então eu faço assim faço uma correntinha e já posso escolher um cantinho pra eu fazer a minha junção venho aqui faço ponto alto já fiz o primeiro ponto alto volto faço o segundo e por último o terceiro feito isso eu posso virar dessa forma que ficam grudadinhos ó certo faço uma correntinha faço uma correntinha venho aqui e faço um ponto baixo uma correntinha volto no meu square que estou fazendo que estou fazendo agora faço ponto alto ponto alto e mais um uma correntinha de separação volto lá no primeiro ponto baixo uma correntinha volto neste ponto alto ponto alto ponto alto e mais um para terminarmos chego aqui uma correntinha volto no primeiro ponto baixo uma correntinha e já chegamos aqui no cantinho faço os três pontos altos uma correntinha venho aqui ponto baixo uma correntinha viro e daí já posso fazer ponto alto a junção aqui ficou desta forma pode ver que eles encontram um square no outro e agora vamos continuar fazendo até chegar aqui para pegarmos o próximo square bom agora vamos fazer a união de mais um square é o mesmo procedimento porém eu vou mostrar para vocês mais uma vez como vamos fazer para você não ter nenhuma dúvida aqui deixei incompleto vamos fazer aqui uma correntinha pegarmos o próximo square que também está do lado avesso venho aqui em uma das pontas e faço o meu ponto alto depois eu faço mais um e o terceiro e último feito isso eu posso virar dessa forma aqui porque um tem encaixa no outro certo e agora vamos fazer uma correntinha e podemos vir no espaço ponto baixo uma correntinha venho para o meu square ponto alto mais um ponto alto mais um ponto alto uma correntinha ponto baixo fazendo a emenda né a junção uma correntinha volto um dois três uma correntinha volto ponto baixo uma correntinha venho ponto alto agora vou fazer aqui o nosso canto três pontos altos uma correntinha venho no primeiro ponto baixo uma correntinha daí já posso virar pra concluir aqui o meu canto e dar continuidade do trabalho feito isso eu vou trabalhar até aqui e unir o nosso último square amarelo quando eu unir o último square amarelo eu volto com vocês feito a última junção aqui vamos prosseguir com o nosso trabalho aqui nós vamos fazer normal então duas correntinhas porque é o canto e já podemos vir aqui completar o nosso canto com três pontos altos feito isso vamos continuar aqui o mesmo procedimento até chegar aqui nesse outro encontro né esse outro cantinho aqui chegando aqui nesse encontro fazemos duas correntinhas venho aqui nessa correntinha pego as duas laçadinhas e faço ponto baixo aqui duas correntinhas e já vamos para o próximo cantinho aqui ó pra completar com o bloquinho de pontos altos e agora prosseguimos ponto é uma correntinha e três pontos altos até chegarmos no final do nosso trabalho só explicando pra vocês o que nós fizemos aqui então aqui ó como todo cantinho né tem seis pontos altos dividido por duas correntinhas aqui nesse encontro fazemos duas correntinhas um ponto baixo na união e duas correntinhas aqui por conta do outro cantinho agora vamos continuar até o final do nosso trabalho chegando aqui no final duas correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que nós fizemos ó puxo tudo feito isso uma correntinha já posso cortar e puxar dessa forma depois a gente faz o arremate no finalzinho e assim ficou a união dos quadradinhos de crochê dessa forma bem prática agora vamos unir as próximas cores assim como amarelo trabalhamos do avesso esse também vamos virar do avesso escolher um dos cantinhos para iniciarmos vem com o armante cru dois laçadas um dos cantos insiro tira duas laçadas depois mais duas volto ponto alto volto ponto alto e vamos prosseguir até o próximo cantinho chegando aqui já vamos fazer a união então aqui vamos trabalhar apenas este lado agora vamos já unir com aquela primeira lista vamos dizer assim aqui eu faço uma correntinha venho aqui no cantinho e já posso fazer a união com um ponto baixo feito faz uma correntinha volta para o square rosa faz os três pontos altos então fiz um dois e três uma correntinha volto no primeiro na primeira lista pronta e ponto baixo uma correntinha volto na primeira hora de fazer o nosso bloquinho um dois três três pontos altos uma correntinha voltamos lá para o outro square um ponto baixo uma correntinha e assim vamos fazer até chegar aqui no nosso cantinho agora vamos fazer uma correntinha vamos vir aqui ó nessa junção e fazemos aqui o ponto baixo uma correntinha e voltamos no square rosa e agora vamos prosseguir até chegar aqui para unir com o próximo square vamos fazer a união agora dos dois square rosa quando chegar aqui nesta união eu retorno com vocês aqui vamos fazer uma correntinha e agora vamos fazer a nossa união dentro deste dessa correntinha aqui onde nós fizemos a junção aqui é nesse mesmo espaço que vamos fazer o ponto baixo venho aqui na mesma correntinha e faço o meu ponto baixo faço uma correntinha volto para o meu trabalho cor de rosa para terminar aqui o nosso bloquinho de três pontos altos feito uma correntinha voltamos lá nosso trabalho vou alongar aqui o fio só para vocês verem como que ficou a nossa união ficou dessa maneira aqui pode ver que fica bem certinho vamos continuar aqui eu vou prosseguindo porque agora é apenas repetição vou fazer todo meu trabalho aqui e quando estiver concluindo eu retorno com vocês adiantei meu trabalho além do amarelo coloquei também aqui o verde então fiz aqui três carreiras com square e estamos assim desta forma tem alguns arremates para serem feitos e eu parei aqui no último bloquinho aqui para mostrar para vocês como nós continuaremos para encerrar então essa junção nós faremos meio ponto alto aqui nesse ponto de subida e fazemos três correntinhas e agora nós vamos virar nosso trabalho porque como sempre trabalhamos um lado sim um lado não vamos agora virar do outro lado virei aqui meu trabalho e agora podemos continuar ponto alto ponto alto essa pontinha aqui vamos terminar só no final da carreira então fazemos três pontos altos a contar com a nossa subidinha e nós vamos continuar aqui com os bloquinhos de ponto alto continuamos quando chegar aqui retorno com vocês chegando aqui nesse encontro pode ver que nós temos o bloquinho a correntinha ponto baixo correntinha nós vamos preencher aqui e aqui com bloquinho e daremos o espaço de uma correntinha vou fazer aqui juntamente com vocês já dei minha correntinha de separação então é ponto alto e agora correntinha vamos para o próximo espaço fazendo bloquinho feito isso vamos continuar nosso trabalho quando chegarmos aqui nessa ponta e formos trabalhar este outro lado com essa junção aqui eu mostro para vocês como faremos cheguei aqui no cantinho fiz os três pontos altos as duas correntinhas três pontos altos e continue fazendo bloquinhos cheguei aqui ó nesse encontro entre essas duas cores então aqui nós faremos uma correntinha e faremos o bloquinho aqui na junção eu prefiro fazer dessa forma não colocando os pontos dentro da correntinha e sim laçando dessa maneira para disfarçar bem o nosso bloquinho aqui bem nessa correntinha uma correntinha e já vamos para o próximo espaço fazendo ponto alto e assim ficará essa união dessa forma então aqui nessa lateral nós faremos aqui também esse mesmo procedimento e depois é só continuarmos até encontrarmos onde nós iniciamos para terminar esta carreira vamos concluir aqui com meio ponto alto e agora vamos fazer nosso bico de acabamento para isso vamos subir três correntinhas manter aqui deste lado não vamos virar nosso trabalho voltar e vamos fazer aqui mais um e outro ponto alto ficando assim com três pontos altos três correntinhas voltamos aqui no pezinho para fazermos um ponto baixo e aqui nós teremos o ponto picô agora vamos aqui no terceiro ponto alto do ponto de base e fazemos ponto alto voltamos fazemos um ponto alto no espacinho e o próximo ponto alto vai ser sobre ponto alto então aqui será assim ponto alto sobre ponto alto um ponto alto no espaço outro ponto alto em cima de ponto alto fazer mais uma vez para vocês verem aqui como que é essa repetição então três correntinhas voltamos aqui o pezinho fazemos ponto baixo vamos para o ponto alto para o último né do bloquinho pode ver que eu pulo do meio e daí nós vamos fazer aqui ponto alto no espaço e agora o próximo ponto alto é sobre ponto alto uma duas três correntinhas ponto baixo pula um ponto alto já é no outro então só o ponto alto do meio que vai ficar livre vamos dizer assim ponto alto ponto alto e assim faremos por toda a nossa lateral quando chegar em um dos cantinhos eu volto para mostrar para vocês como que faremos chegando aqui no cantinho vamos fazer então primeiro as três correntinhas o ponto baixo que será nosso picô e daí vamos para o nosso canto nós faremos ponto alto dois e três apenas uma correntinha voltamos aqui e fazemos três pontos altos dois e três nosso cantinho será assim nosso cantinho não terá picô fazemos aqui três correntinhas voltamos aqui no pezinho ponto baixo e podemos ir para nosso terceiro ponto aqui de base para fazer o ponto alto e agora é só continuarmos naquela mesma sequência de três pontos altos e o picô sendo que três pontos altos um é aqui em cima desse último do bloquinho um no meio e um no primeiro do próximo bloquinho assim será por todo o nosso trabalho e aqui para finalizarmos vamos fazer o picô voltando aqui para encerrarmos e vamos aqui no espacinho para formarmos o nosso cantinho que são três pontos altos que estão faltando aqui fiz dois apertadinha e faço o terceiro uma correntinha e agora precisamos encerrar aqui ó fazendo um ponto baixíssimo feito ponto baixíssimo cortamos o fio e podemos esconder este fio lá atrás com com a nossa agulha de tapeceiro e agora podemos fazer uma alcinha de trás para frente puxando este fio levando lá para trás e escondendo né passando este fio por alguns pontos e depois dando a última laçada aqui para fazer o nosso arremate e aqui estou com o tapete já concluído feito os arremates olha só como ele ficou super simples de confeccionar fique muita vontade também para compartilhar este vídeo com seus amigos nos grupos de crochê se você gosta de square de crochê nós temos mais um modelo aqui no nosso canal vou deixar na descrição do vídeo e também na tela final desse vídeo Deus abençoe todos vocês e até um próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau